Após baixa procura pela segunda dose, Secretaria de Saúde de Passos faz alerta para completar imunização de crianças e adolescentes contra a dengue. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem ser vacinadas contra a dengue em Passos. Para receber o imunizante, basta levar o cartão de vacina ou um documento pessoal. Segundo a Prefeitura de Passos, cerca de 800 crianças dessa faixa etária foram vacinadas com a primeira dose até o momento. No entanto, somente 110 retornaram para a segunda. Dessa forma, o município faz um alerta para que os pais levem seus filhos para vacinação. O Ministério da Saúde estipulou a vacinação para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos devido ao alto número de internações dessa faixa etária. A vacina foi aprovada pela Anvisa, portanto é segura e eficaz. Para receber o imunizante, é necessário procurar uma sala de vacinação com um cartão de vacina ou um documento pessoal. Todas as salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas em Passos. Ao tomar a primeira dose, é necessário retornar após três meses para tomar a segunda. No caso de crianças e adolescentes que tiveram dengue, a orientação é aguardar por seis meses para tomar a primeira dose. Já a segunda pode ser tomada após 30 dias a partir dos primeiros sintomas. No caso de crianças e adolescentes que tiveram a primeira dose, é necessário retornar após 30 dias a partir dos primeiros sintomas. No caso de crianças e adolescentes que tiveram a primeira dose, é necessário retornar após 30 dias a partir dos primeiros sintomas. No caso de crianças e adolescentes que tiveram a primeira dose, é necessário retornar após 30 dias a partir dos primeiros sintomas. No caso de crianças e adolescentes que tiveram a primeira dose, é necessário retornar após 30 dias a partir dos primeiros sintomas.